Falar de confiança no futebol não é algo fácil, tá? Porque não é algo palpável, não é algo que a gente encontra no site de estatística, não tá lá no SofaScore. É uma questão quase que de intuição, a gente percebe. Pô, aquele jogador ele tá confiante, aquele jogador tá riscando mais, aquele jogador ele tá fazendo coisas que antes ele não fazia. E quando a gente vai falar de confiança e de Vitor Roque, é até um pouco difícil. Porque você entra na discussão em relação à personalidade do Vitor Roque. E um garoto que 16, 17 anos já joga e joga da maneira que o Vitor joga no meio dos profissionais, é muito complicado você falar que ele está confiante. Dá pra dizer que o Vitor Roque ele é um jogador confiante. Dá pra dizer que o Vitor Roque ele é um jogador de uma personalidade muito legal. Só que assim, eu acho que a gente vai receber o Vitor Roque de volta da seleção brasileira, no momento de maior confiança da carreira desse garoto. De uma carreira curta, de uma carreira que dá pra dizer muita pouca coisa ainda. Eu sei que existe uma ansiedade, ah, qual é o teto do Vitor Roque? Onde o Vitor Roque ele vai chegar no futebol europeu, eu acho que a gente tem que ir com muita calma. Mas eu tô ansioso demais pra ver o Vitor Roque, porque eu acho que vai ser um Vitor Roque que a gente vai olhar assim e vai falar, cara, moleque ele tá diferente. Tem alguma coisa a mais. Tem um borogodózinho a mais ali. Sabe? E, assim, tenta imaginar no seu trabalho. Tenta imaginar na sua realidade. Quando seu chefe te dá uma moral. Quando você faz algo foda no seu trabalho. Você não trabalha até mais alegre. Você não trabalha até mais feliz. Você não trabalha até produzindo melhor. Então, não é diferente com o Vitor Roque. Vai ser uma bomba de potência, de capacidade técnica, de capacidade de finalização. Ainda mais motivado. Aí você me diz, aonde esse Vitor Roque ele pode chegar? Acho que o céu é o limite. E vai ser muito legal também entender a adaptação do Vitor Roque nesse novo Atlético, né? Porque, querendo ou não, é uma nova versão do Atlético. É um Atlético que tem mais a bola, é um Atlético que propõe mais o jogo, é um Atlético que cria mais chances. Não vai ser um Atlético que vai deixar o Vitor com fome. Não vai ser um Atlético que vai deixar o Vitor Roque sozinho. Vai ser um Vitor Roque com mais conexões. Vai ser um Vitor Roque com mais oportunidades de finalizar. Vai ser um Vitor Roque com mais oportunidades de fazer gol. E me lembra muito a temporada passada, onde o Roque vinha de uma situação um pouco complicada, que era um jejum de gols, né? Ah, o Vitor Roque não tá marcando, não tá marcando, não tá marcando. Mas tem dois jogos pontuais, inclusive um que o Vitor marca, que é contra o Botafogo. Mas que ele joga muito bem. Goiás e Botafogo. São jogos que a gente tem o Terence pelo lado, tá? Contra o Goiás teve Terence e Vitor Bueno. Contra o Botafogo não, mas assim, é um Terence mais próximo do Vitor Roque. E eu acho que isso potencializa, porque além de serem dois jogadores com muita qualidade, são dois jogadores com um senso de decisão muito foda. Então, quando a bola chega numa zona, e nessa zona você tem Terence e você tem Vitor Roque, a chance de sair algo especial daí, cara, é gigantesca. A chance de sair algo especial daí, pô, é muito, 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 muito acima da média. Sabe? Então, eu acho que o Vitor vai curtir muito esse Atlético, que ele vai reencontrar. Eu acho que ele vai curtir muito esse Atlético, que vai parecer quase que um novo time pra ele. E óbvio, acho que o Vitor faz parte dessa intenção que o Atlético tem de se manter forte nas principais competições. De se manter ofensivo nas principais competições. O Vitor Roque faz parte desse sistema ofensivo. Ah, mas vai ser vendido, a gente tem que se preparar. Enquanto não for vendido, irmão, eu contaria o máximo que eu pudesse com o Vitor Roque. Enquanto o Vitor Roque tá no Atlético, ele é do Atlético. Vitor Roque é jogador do Clube Atlético Paranaense. E que bom que a gente vê um Vitor Roque voltando de uma seleção brasileira, bem e querendo jogar no Clube. Porque em alguns momentos, ir pra seleção brasileira era entrar em evidência e buscar alternativas pra deixar o Atlético. Agora não. A historinha, ela virou. E vai entrar num capítulo que é de um personagem quase que principal ali, que é o Vitor Roque, muito comprometido com o Atlético. E um Atlético muito comprometido com o Vitor Roque. Porque a gente sabe que é uma relação que se autopotencializa. O Atlético, comprometido com o Vitor Roque, vai ter alguém melhor em campo, vai ter uma peça mais valorizada, vai ter um jogador com mais vontade ali. E o Vitor Roque, dando uma resposta ao Atlético, é o nome dele, é a carreira dele que entra ainda mais em evidência. Eu tenho certeza que o Vitor Roque, ele amou estar lá na seleção brasileira. Isso só foi possível pelo trabalho, pelo comprometimento, pela história que o Vitor Roque, ele vem escrevendo com a camisa do Atlético. E daqui a pouco, não vai ser seleção brasileira de base pro Vitor Roque. Vitor Roque vai ser jogador de seleção principal. Você gostando ou você não gostando. Mas eu acho que é inevitável. E eu tô ansioso pra ver Vitor Roque ter anjos na mesma zona. Mas o Roque correndo nas costas da defesa adversária e recebendo um passe do Vitor Bueno. Ou o Vitor Roque e Canobi comemorando gols juntos, né? Ano passado era uma amizade muito legal de se acompanhar nos bastidores do clube. E eu acho que todos esses jogadores que já se encontram bem, inclusive o próprio Pablo, que na teoria é uma concorrência direta ali do Vitor Roque, eles vão se sentir mais felizes, eles vão se sentir recompensados de estar jogando com uma promessa mundial, de estar jogando com um cara de um nível absurdo e que tá chegando ainda mais confiante, tá chegando ainda mais querendo o jogo. Eu acho que o status do Vitor Roque, se ainda existisse MSN, ele botaria ali doido pra ir pro jogo, cara. Doido pra ir pro jogo. O Vitor Roque, ele deve estar querendo estar em campo o máximo possível. Então, assim, vai ser um belo reforço pro Atlético no mata-mata. Vai ser um belo reforço pro Atlético continuar com esse ataque que, de certa maneira, impressiona. Como um dos melhores ataques do futebol brasileiro. O melhor ataque entre os clubes da Série A, né? Eu acho que, assim, é uma cereja do bolo. A gente tava preparando todo o bolo. O bolo, ele aparentemente, ele tá firme ali. É um bolo que tem cobertura, é um bolo que tem camadas. É um bolo que a base talvez seja um pouco móvel, mas tá muito gostoso. Mas agora, tendo ali a cerejinha no bolo, vai ser ainda mais legal de acompanhar. Roque, tamo te esperando. E, ó, vou falar uma parada pra vocês. Eu tô vendo um Marcos Rashford voando. Eu tô vendo um Marcos Rashford voando na Master United. O que que isso tem a ver? Jogador com confiança. Jogador que voltou com a Copa do Mundo com confiança. Acho que é um bom senso comparatório. Podemos dizer assim.